salve salve galera beleza sou eu Neto Aguilar aqui mais uma vez galera já tem mais de um mês que eu não faço um gameplay comentado aqui no meu canal é sempre que eu termino um jogo normalmente eu comento sobre o mesmo é só que eu tô indo por ordem de jogos que estão mais ou menos terminados é aqui para o canal e se vocês quiserem ver o long play completo dessa The King 96 que eu terminei há mais ou menos aí um ano e meio dois anos eu não sei só vocês clicarem ao lado direito do vídeo neste branco está o long play completo com o time especial que o Iori e Xuro sem os meus comentários antes de mais nada se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário sobre sobre a experiência que vocês já tiveram com este game The King of Fighters 96 a galera já é quase uma hora da manhã de quarta para quinta e sempre é sempre é o que eu consigo gravar gravar a esse horário quando eu consigo na verdade era para ter gravado outros vídeos né de jogos terminados né porque eu sempre faço um comentário do jogo que eu já terminei que é uma prova que eu já terminei o game né tal só que eu tava esperando um cabo especial do Nintendo 64 para eu poder fazer um gameplay explicando algumas coisas do Everdrive tal mas esse não é o caso vamos aqui para o jogo eu estou com a versão é de The King of Fighters 96 lançado para o Playstation 3 na PSN e galera esse aqui foi o serviço né do qual a SNK prometia fundos imundos para o serviço da Sony online colocando as melhores franquias da SNK do qual foi feito esse serviço ou é como que chama é Station Station alguma coisa esqueci o nome do do programa que tal é ali ó Neo Geo Station tá na tela aí ó então lançou alguns títulos né inclusive o primeiro que eu fiz na Neo Geo foi o Fatal Food e galera o padrão é igual do do menu aqui e tal deixa eu ver o setting aí como vocês estão vendo no fundo é o Neo Geo Cartucho que poucos tem até hoje aqui por sinal é muito bonito esses minutos aqui eu já mostrei para vocês na Fatal Fury clássica então eu não vou ficar mostrando de novo não porque o padrão padrão mesmo tal e eu tô tentando achar uma opção aqui eu tô achando aqui que eu ia mostrar no outro padrão do Neo Geo Station do da Fatal Fury eu só lembrei depois que eu finalizei o vídeo de fez informações aqui galera isso mesmo informações isso eu não mostrei no outro no outro vídeo né da Neo Geo Station é tá aqui galera eles colocaram as artes né essas artes que acompanhava os jogos é que por sinal são muito top daí é o manual de instruções que já é online e se vai pondo para frente e tá aqui lógico que ele foi adaptado para o sistema da Sony mais importante que eles colocaram no Playstation 4 também tem os jogos da SNK no serviço que chama AK e é semelhante a esse aqui só que lá tem muito mais jogos pelo que eu já vi tá aí o controle de pressão 3 o prólogo né e os times muito legal essa arte essa arte aqui fazendo essas artes são artes originais da época da SNK mesmo muito da hora que que aparece ali é só quiser dar um zoom aí galera você quer o zoom máximo você segura o triângulo né e aqui dá o zoom o quadrado volta o triângulo e vai aproxima a imagem bom então é muito legal esse negócio aqui olha só eu vi isso aqui na revista as revistas antigas peguem power ação games entre outras gamers ficava doido com essas artes muito legal né galera olha esse serviço que prometia bastante coisas legais só que daí acabou não indo pra frente né o Neo Gei Station para o Playstation 3 só que eles migraram o serviço vamos dizer assim para o Playstation 4 com mais com mais não com mais títulos muito mais títulos tá aqui o Yuri meu personagem favorito da The King of Fighters cara é muito da hora essas artes né muito da hora mesmo então só lembrei de de falar das artes depois que eu terminei o vídeo do da Fatal Fury e lá também tem as artes iguais essas aqui né só que parou para o jogo da Fatal Fury clássica e e só depois que eu lembrei olha isso aqui eu lembro das revistas que mostrava essas fotos né eu não sei se essa aqui é a arte do Shin Kiro não sei eu acho que sim que não é que ele faz umas artes meio meio real né até hoje ele tá atuando aí o cara é mestre por exemplo trabalhando na Capcom isso mais aquilo então eu tô mostrando aqui o acabamento né do menu do Neo Gei Station o jogo vocês podem conferir como eu falei só clicar na tela ao lado direito vocês conferem o longplay sem os meus comentários tem aqui os golpes dos personagens é isso movimentos básicos né uma nota em quantos quantas páginas tem bastante eu acho que aqui tá eu posso pular as páginas tem 34 páginas bom então e se vocês não sabiam ficam sabendo agora que só que da hora acho que é do final que a SNK tinha colocado essas artes aqui em todos os jogos da Neo Gei Station que foram lançados pela Playstation 3 respectivo ao seu jogo lançada é claro olha que legal né vai vai a SNK Playmore Estados Unidos voltando era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui tem a lista de comandos dos todos os personagens tá vendo aqui ó muito legal isso olha aí tá vendo ó legal é que você pode ouvir os sons do jogo deixa eu ver aqui você pode ouvir os sons do jogo só que o menu menu o som aqui meu tá baixo então vocês não vão conseguir ouvir direito só que uma coisa que a SNK ela ela deu mancada ela não colocou o som do CD aqui é o som do arcade o som seco o som do CD quem conhece sabe que é infinitamente melhor do que o som do arcade mas tá aqui o som vocês podem ouvir o staff crédito crédito e aí galera é esse programa aí ó que eles tinham inventado na época que foi lançado em 2010 e vamos para o game isso aqui eu estou mostrando só o como que é o layout né que foi lançado muita gente não mostra como que é tá aí galera daqui agora a gente vai falar do jogo estava falando só das artes do programa que foi lançado agora a gente vai falar do jogo jogo joguei muito isso no arcade joguei demais 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 joguei no arcade joguei muito no playstation no saturn eu joguei algumas algumas vezes que o colega meu tinha só que eu joguei muito mais do arcade depois playstation versão de playstation tem uns problemas lá de lentidão e tal mas na época não impedia em nada a gente tá jogando você pode escolher a versão né do qual versão que você quer ver como que eu faço aqui eu faço para acessar aquele menu até aqui ó pode escolher as versões do jogo onde que é 7 vamos ver se é etc e escolher a versão japonesa eu não sei onde que eu põe a versão 100 por cento arcade não sei se dá mas aqui algumas configurações da máquina eu não lembro se dá para colocar a versão 100 por cento da máquina não estou lembrado aqui ó aqui não é acho que não é acho que não é não deixa eu ver aqui eu moro card e deixa eu ver energia só a só tá versão americana os planos iguais da máquina vamos ver aqui deixa lá pode deixar até lá né a tela screen pode modificar até ela tá vendo ó pode deixar pequenininhos pode deixar você está do jeito que você quiser que você vai modificando vou deixar full mesmo fit normal vou deixar full tela inteira se suaviza um pouco aqui né se não vai ficar mais serrilhada do que já é e aqui você vai escolhendo as fotos do qual você pode ver aqui ó type 1 é é isso aqui tem que ficar legal nesse aqui e essa aqui é o neo geocartucho e a terceira essa aqui a quarta é esse negócio da 2 que eu acho que fica legal também mas eu como eu deixo a tela inteira então não vai aparecer é isso vamos para o game tem as opções do neo geocartucho né porque é a versão do neo geocartucho eu não lembro se dá para escolher a versão arcade não estou lembrado tá aqui os eu estou fazendo confusão com com as versões de emuladores né de raspbearer não que isso não seja uma emulação mas talvez esteja confundido com a versão do raspbearer dá para você escolher arcade mesmo ou neo geocartucho vamos colocar o nível 4 que é o mps vou deixar o tempo devagar porque eu não gosto deixar a linguagem ao português deve ser o português deve ser o português de portugal não sei vou deixar em japonês aqui os comandos você já conhece e tal ali é o time play não tem necessidade de jogar sem go play porque aqui não tem load e a sobrevivência em japonês em japonês eu já habilitei os chefes né tal eles estão abertos aqui o chefe e agora de pegar o iori tradicional iori e mais vou pegar o tarry e vou pegar o kim capuan eu não sei se os comandos já estão configurados aqui aqui os personagens se mexem no playstation não se mexia por falta de quadros isso mais aquilo essa essa fase aliás esse trio na versão neo geocd o som é muito da hora é cantado a trilha sonora os comandos aqui eu preciso arrumar porque não é desse jeito que eu jogo aqui os comandos estilo street sou fraco sou forte mas é quadrado triângulo pé fraco pé forte x e círculo deixa eu ver deixa eu ver aqui é sério a gente se perde quando a gente está gravando e falando com vocês controle aqui é um pouco chato de configurar strong strong kick eu quero que o strong kick seja como que eu faço aqui é um pouco chato strong o círculo eu quero que seja o pé fraco então ah tá o schwar aqui eu quero ah você tem que desabilitar ah entendi aqui aqui você tem que desabilitar um e habilitar outro o círculo eu quero que seja o light kick o x eu quero que seja o soco fraco o triângulo eu quero que seja o o o o esse aqui mesmo strong no triângulo não o o o triângulo eu quero que seja o o chute chute forte e o quadrado o o soco forte aqui você pode colocar por exemplo é é pode deixar assim acho que já arrumou já salva configuração então, deixa eu resumir aqui, tá vendo agora arrumei, eu gosto de jogar assim, o x soco fraco, o quadrado soco forte, o triângulo pé forte e o ciclo pé fraco, esse gancho aqui do Yuri, ele é o melhor né, ele é o meio que o indestrutível, vai óh, óh, é uma pena, esquimã, como que é o espécie, ah caraca, tava com defesa zero, não sei se é bolongiatório, ou agiatório é bolão, eu sempre confundo, vamos lá, galera, tá um pouco mais seco, o ar seco, então, tá, não é gripe, é só o ar seco, deixa a gente, com essa sensação de gripe, deixa o seu like aí galera, deixa o seu like aí que vão ver trocentos gameplay sobre os games terminados, inclusive, ontem eu terminei pela primeira vez, o shinobi não, como chamar, é o ninja gaiden do game boy clássico, legalzinho o jogo, já tá no canal aí, vocês podem conferir, que da hora, mas tá longe de eu falar sobre o jogo, porque eu tô meio que indo na ordem, então, hein, vai demorar, galera, é, aqui, praticamente, na The King of Fighters 96, que começaram os combos, né, na 94, 95, até tem combo, meio que disfarçado, mas combo, combo mesmo, começou na 96, e o jogo é rápido, referente a 94, 95, você tem a opção de correr, ó, tá vendo, ó, deixa o jogo bem rápido, tem a opção também de você correr ao contrário, mas é um bug, né, ó lá, tá vendo, ó, nas revistas antigas, ensinava esse bug, ó, você correr ao contrário, ele vale pra qualquer versão, até pra versão de playstation, saturno, não corrigiram, tem também, vamos lá, então, aqui, que, que começou, começou aqui, começaram os combos, né, vai que vagabundo, porém, aqui, os golpes são um pouco difíceis de sair, viu, galera, você tem que fazer certinho, já na 97, os golpes saem muito fácil, fácil por demais, mas, tem no Raspberry, também, deixa eu ver aqui, vamos pegar o King Capuan, depois ele, tem a 96 no Raspberry também, que, eu não quis terminar no Raspberry, já terminei essa versão aqui, então, não tem necessidade de terminar a do Raspberry, então, mas eu terminei outra versão, eu terminei a 97, 98, no Raspberry, olha aqui, galera, deixa eu ver muito rápido, referente a 94 e a 95, olha, olha, tá eu esquecendo de encher a barra aqui, aqui você enche batendo, né, defendendo, não sei, deixa eu ver, você definitivamente vai se detenirinha encher, vai, vai ele vai me jogar, sabia, vai que vagabundo, vai, Agora não bate. Ê, tá lasqueira! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, é isso mesmo, tá vendo? Eu defendi e terminou de encher. Então você pode ir defendendo que vai enchendo. Ou você enche direto, que é o que nós fazemos normalmente. Nessa versão. Iori, Iori, Iagami. Aqui é muito da hora jogar com ele, muito bom, mas a versão que eu mais piro de todas é 98. O que que tá saindo nos golpes? Eu tô jogando no... Ah, caraca, eu só agafo que eu ia comentar, ó. Eu ia falar até que tá saindo nos golpes no controle pirata, mas eu tô jogando no Playstation 3. Num controle original, por isso que os golpes estão saindo. E no Rasp Barrel eu jogo no controle pirata, mas um controle pirata de boa qualidade. E a gente vai fazer a comparação. Então essa aqui é a versão do Neo Geo Cartucho Caseiro, o som é seco do áudio, né? Aconselho o áudio da versão Neo Geo CD. Deixa eu te derrubar. Deixa eu encher. Vamos ver se ele vai deixar. Até agora eu não fiz o especial do Iori. Vamos ver se é bom no diatório. O diatório é bom não. O diatório é bom não. O diatório é bom não. Vamos enchendo. Eu jogava demais, demais aqui. Eu jogava, quando eu falo jogava demais, é no sentido de saber jogar, de ter noção de jogo e de jogar inúmeras vezes, né? Eu jogava muito bem, tirava muitos desafios e jogava muitas fichas, assim. Não poderia, não poderia não. Não podia pegar dinheiro, porque eu já queria jogar fliperama. The King of Fighters. Caraca, eu só esqueci. Como que? Ah tá. Eles já estão de bolão. Se pegar o soco, você já consegue emendar a sequência. Então eu jogava muito, muito. Aí saiu a versão para Playstation, cheio de problemas pra época. A gente nem ligava, jogava com aquele node imenso. A gente jogava com aquela falta de quadros. A versão caseira era bom no... uma coisa. O som. O som da versão caseira dos consoles Playstation, né? O Geo e Saturno. Era bom por causa do som que era digital, né? Era tudo arranjado. Era não. É tudo arranjado. Os... Os... O som. E... Aqui... A SNK deveria ter feito... Isso, né? Dada a opção antes de escolher o som. O som seco do arcade. Ou o som do Neo Geo CD. Porque dava. Ela que é dona da... Da franquia, né? E ela acho que contratava as bandas pra... Pra fazer... Os arranjos das músicas. 21 minutos de vídeo. Então, galera. Deixe seu comentário aí embaixo. O que você acha desse jogo. Qual a sua experiência... Com o The King of Fighters 96, né? Que é o jogo... Em questão aqui. E... Confere aí o meu longplay completo. Com o time especial. Que é... Iori. Kyo. E Shizuru. Que é um final especial. Olha. Eu peguei aqui essa versão. Ah! Eu comprei na PSN... A... México. Né? México. Que a... É o país que aceita os cartões de crédito internacional. Brasileiro. E... Se não me engano, eu comprei no final de 2010. Se não tiver... Enganado. Final de 2010. Eu nem lembro. Final de 2012. Desculpa. Acho que é o final de 2012. Que eu comprei. Da PSN México. Vai lá. Vamos ver se pega especial. Ó. O Gorodaimon. O Gorodaimon. É um perigo quando tá... Assim. Com a barrinha cheia. Se tiver a barrinha cheia. E piscando então a energia ali em cima. Aí que ele fica pior ainda de perigo. O som... Do que o... Do som do CD. É muito foda. A música. Vamo lá. Vamo lá. Galera. Aqui... Ai. Pera aí. Ali tem. O... Aquele especial dele. É. Ejetória. Pra trás. Essa é. Ejetória. Pra trás. Ejetória. É. Minha lua. Pra trás. Como dizem também. E pra frente. O soco. É só isso. Minha lua. Pra trás. Pra frente. E o golpe sai. São jogos que não sai de moda nunca. Né. Passa ano. Entra ano. E a gente quer retro. Continua. Eu não vou terminar o jogo não galera. Relaxa. O jogo é. Ele é um pouco longo. Pra terminar. Só vou. Acho que jogar contra esse time aqui. Já era. O Choi Bond. Onde. Olha. Os. 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 Koleana. 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 Olha. O Choi. Ele é. Ele é. Pequeno. Então. É ruim. A gente pegar os copos. Vai. Olha. Acabei com a defesa dele. Se eu desse mais um golpe. Estourava. É. Tinha estourado na verdade. Que ele deu outro golpe. Vagabundo. Caraca. Ele pega. Hum. Foi soludo. Caraca. Choi Bond. Aqui os golpes tem que sair certinho. Se não. Não consegue fazer. O movimento tem que fazer certinho dos golpes. Certo. Estamos jogando com. O. Com a conta do mesmo time. Eles são. Do mesmo time né. Olha. Eu gosto de jogar em controle de Xbox. Então você senta. É. Xbox clássico. Que os golpes. São melhores. Não sei. Para mim é mais fácil de sair do que em controle de Play. vamos lá vamos lá pode fazer esse combo aqui é também, mas não é esse aqui não, é esse aqui ó quando pega ele fica todo assinhado né quando tá com a barra cheia olha, pulei na cara do gol pra ele fazer isso comigo pode ser que eu termine de novo este game mas na versão de Raspberry pra vocês verem a diferença né aí eu termino com um outro trio pra vocês darem uma olhada não custa nada vamos lá olha aí vagabunda deixa eu encher aqui piscando e cheio o golpe especial ali é mais forte pra quem não sabe isso que eu acho um pouco improvável olha que vagabunda olha ele já ia me jogar vem aqui vem vamos ver se vou ganhar do King F1 ou do Capuan sei lá o que quer meu The King pra mim ela vai até 2000 2001 é ruim 2002 ainda é bonzinho porque lembra um pouco a 2000 lembra um pouco a 98 oficialmente é até 2000 né que a SMK tradicional fez 2001 acho que foi feito por coreanos eodit lá não sei 2002 também foi feito pela eodit mas eu acho que eles voltaram um pouco a raiz da 98 lembra um pouco a 98 e eu vou perder olha nada especial mas a que eu mais gosto de jogar mesmo de todas de todas é a 98 nova Ultimate Match tá aí galera se vocês quiserem comprar esse jogo no Playstation 3 ele ainda está disponível lá na PSN se eu não me engano por 9 dólares e 90 centavos o vídeo fica por aqui galera é só pra vocês conferirem mais aí um gameplay comentado acho que é o nono vídeo não sei oitavo ou nono vídeo e assim toda semana o certo é eu gravar um vídeo comentando de um jogo terminado só que como eu falei pra vocês estou esperando aí um cabo esse vídeo do Nintendo 64 pra eu fazer um gameplay comentado do Everdrive aqui para o canal é isso galera deixa o seu like se inscreva no canal compartilhe nas redes sociais e bora que bora até o próximo longplay também fui é nóis a Cassandra foi oi 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 Obrigado.